É isso gente, começando mais um vídeo, uma boa tarde para nós, né? Né João da Bagaceira? No nome de Jesus, um abraço para cada um que assista aí João da Bagaceira e sua turma Muito obrigado de coração, continue assistindo a gente, beleza? Hoje a gente vai reagir o vídeo de uma mocinha falando em Deus A palavra maravilhosa, vamos começar Oi gente, tudo bem? Boa noite, hoje eu estou muito feliz, embora um pouco nervosa Estaremos iniciando um novo programa aqui nas minhas redes sociais Onde devemos estar colocando algumas histórias da Bíblia, falando de Jesus Eu convidei uma grande amiga minha, Sarah, para estar me ajudando Então convido vocês a pegar sua Bíblia, fica à vontade, pega um copo d'água Que no final do programa nós vamos estar orando pela sua casa, sua família E hoje nós vamos falar sobre Jó Antes de começar, vou fazer uma breve oração aqui Para Deus abençoar o nosso programa Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui hoje, meu Deus, para te agradecer Mais um dia, que o Senhor possa abençoar esse programa Todo mundo que está assistindo, meu Deus, a casa da pessoa que está assistindo A vida, que o Senhor possa abençoar minha vida Sarah, muito obrigada por tudo, Senhor Que eu não possa estar falando de mim Mas que o Senhor possa estar usando o seu Espírito Santo para me guiar, meu Deus Nessas histórias Em nome de Jesus, amém Oi gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Sarah e hoje eu estou aqui com a Raim Voltamos, o programa está sendo apresentado agora Mas lembrando que a partir de amanhã ele começará às 18 horas Convido vocês a abrir a Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 1 Havia um homem na terra de Os, cujo nome era Jó Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal Jó era um homem muito rico em abundância Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres Tinham muitos servos, animais, terras e como já diz a própria Bíblia Era um homem temente a Deus que passava longe do pecado Pessoal, veja o que aconteceu Satanás acusava Jó de ser uma pessoa interesseira De modo que a sua fé estava ligada com os bens que Deus havia lhe proporcionado E se caso tudo aquilo fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus Então, Deus aceitou que Satanás submetesse Jó a um teste Onde poderia tocar tudo o que Jó possuía, exceto sua vida Dito e feito, Jó perdeu seus filhos, seus servos, seus animais foram mortos Suas terras foram roubadas, sua família, sua riqueza, estava tudo acabado Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça e disse A doença de Jó Novamente, o Senhor perguntou para Satanás sobre Jó E dessa vez, ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus Pois ainda desfrutava da sua saúde Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó Lhe dando uma doença incurável Da sola dos pés até o topo da cabeça A dor era tão forte Que ele se coçava com o capo de telhas Ao ver o marido naquela situação A mulher de Jó disse Jó blasfema contra esse Deus e morre Obviamente, ela não sabia Que a vida de Jó estava preservada por Deus Então, Deus deu a resposta para Jó Ele entendeu que lhe bastava apenas confiar Pois Deus sabe de tudo Na Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos Deus mudava sua sorte Deus mudava sua sorte e deu tudo em dobro Seus servos, seus animais e até mesmo dez outros filhos Jó viveu por 140 anos, podendo ver três gerações dos seus filhos Por isso existe aquele ditado Devemos ter a paciência de Jó Não só isso, mas também a sua fé E confiar nos propósitos de Deus Pois Ele sabe de tudo Deus nunca colocaria um peso no qual nós não conseguiríamos suportar Então confie, tenha fé Tudo isso vai passar Você vai ter um final feliz na sua história Que mensagem abençoada Então, convido você a fechar o seu olho E orar a Deus Senhor, muito obrigada por mais um ensinamento Onde o Senhor propôs Obrigada por tudo o que tem feito Não só na minha vida Como na vida de todo mundo aqui Meu Deus, obrigado por todo esse ensinamento de hoje Não só hoje, como teremos nos outros dias também Amém Oi gente Espero que vocês tenham gostado da mensagem Eu amei Nós contamos um pouquinho sobre a história de Jó Espero que você tenha pegado esse ensinamento Compartilhe com todos os seus amigos, família E comente aqui o que você achou Um grande beijo Deus abençoe Uma boa noite É isso gente Vocês acabaram de ouvir A menina Rani Falando Na palavra de Deus De Jesus Né João da Bagaceira É Se toda menina fosse assim O Brasil estava Nera? Estava abençoado Nera? Em nome de Jesus Até o próximo vídeo Se Deus quiser